E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um review de fones de ouvido aqui pra vocês, que a Linsol me ofereceu. Quero agradecer a Linsol aí por ter me enviado esse fone de ouvido pra esse review ser possível. E eu tô falando do fone de ouvido aqui do TRN TA1 Max. Eu vou deixar o link na descrição aqui do TA1 Max, tanto do AliExpress quanto da Linsol. Pra quem não conhece a Linsol, é uma grande loja aí de fones de ouvido, headphones, TWS, mesas de som, DAC. Ela não é uma loja brasileira, mas ela tem alguns facilitadores aí pra quem compra, né? Pra gente que é brasileiro, ainda acaba sendo muito fácil de comprar na Linsol. Eles assentam modos de pagamentos diversos. E também tem frete grátis a partir de 240 dólares, né? Se você tiver interesse em comprar vários fones de ouvido. Então fiquem à vontade pra acessar a loja aí, que ela é muito legal. Então agora vamos lá pro fone de ouvido. Vamos começar pela experiência de unboxing do TRN TA1 Max. Por fora da caixa, ele não tem nada de mais. Apenas uma foto do fone e algumas informações, mas fica melhor ainda ao abrir a caixa. Dentro da caixa já vemos que é um fone que quer trazer uma melhor experiência mesmo. De cara já vemos os fones e também uma case de plástico emborrachada, que já vou falar logo logo. E mais alguns stickers e os manuais. Abrindo essa case, encontramos um pacotinho com um cabo, que de primeiras impressões é bem leve e bem maleável. Os fones também são bem bonitos e leves. Ele aparentemente é feito todo em alumínio e também é muito bem acabado e desenhado. Abrindo essa caixinha onde estavam os fones, encontramos mais um monte de pacotinho que contém piteiras de borracha de outros tamanhos. Umas piteiras que dá boost no grave. E outra piteira de memory fan, que essa em especial eu achei a mais legal. E eu já vou falar detalhadamente sobre ela. E por último, temos um pacotinho com um adaptador P2 para P10, para amplificadores, mesas de som e DAX. Falando um pouco melhor do fone, o TA1 Max é um fone, como eu havia falado, muito leve. Então por conta disso é um fone que não incomoda na orelha, ele fica bem confortável e é bem fácil de esquecer que você está usando ele. Ele tem essa cor prateada porque ele é inteiramente feito em alumínio. Ele traz essa interface de cabo removível por dois pinos, que é bem fácil de colocar e de tirar. Ao colocar o cabo, você vai precisar se atentar ao R e o L, que significa esquerda e direita. Eles ficam localizados do lado do nome da marca e do modelo e no cabo ele aparece em alto relevo. Vemos que na parte de trás do fone também existe esse X e não é apenas estético. De perto, a gente vê que é como se fosse um headphone aberto. E segundo a TRN, é para poder respirar o som e ficar mais proveitoso. O cabo vem numa case de plástico emborrachada, bem acabada e bonita, com a logo da TRN. Essa case é um item bem conveniente para armazenar o fone de ouvido em viagens ou ao sair de casa. E ele é bem espaçoso e cabe facilmente o fone e mais alguns acessórios. O cabo aqui é extremamente leve e maleável. Não vou dizer que ele não enrola, mas ele na maior parte do tempo não atrapalha. Ele é esse tipo de cabo que parece uma corrente. Algumas pessoas podem não gostar ou não achar bonito, mas eu achei muito legal e combina muito bem com o fone, além de ser bem reforçado. O modo de orelha é de plástico e é fixo no cabo e é bem leve e fácil de colocar. Ele fica bem fixo na orelha. O conector aqui é P2, reforçado em L e que faz um bom trabalho. Parece que tem um bom reforço e o conector também não fica saindo, fica bem preso mesmo. Falando em conector, tem aquele adaptador para P10 que infelizmente não consegui testar, pois não tem mesa de som nem amplificador. Mas basicamente serve para dar um boost no som e você conseguir equalizar do seu jeito. É um toque bem legal para um fone nessa faixa de preço, que até mesmo muitos fones mais caros não tem. E no meio do cabo também encontramos um microfone, que vai ser o básico para fazer uma ligação, mandar um áudio pelo WhatsApp. Mas nada mais que isso, pois como muitos microfones de fone, eles capitam o ruído em volta. Como vocês viram no unboxing, esse fone vem com várias piteiras. No total são três tipos. Sendo as normais de silicone, são três tamanhos, pequeno, médio e grande. Acho que não tem muito o que falar dessas piteiras padrões. Elas são com uma grande maioria e fazem um bom trabalho. Outra opção é essa preta, que é para dar uma incrementada dos graves. Essa eu não usei muito, até porque não combina muito com o fone. Mas para quem acha que falta grave nesse fone de ouvido, você pode estar testando. Mas a piteira que mais me agradou aqui foi a de Memory Phone. Que realmente é muito maleável. Ela fica um bom tempo se formando de novo ao apertar. O que no canal auditivo fica bem confortável, isola muito bem o som. E para mim, até parece que o som fica melhor, por ficar totalmente isolado. Recomendo para todos estarem experimentando essa aqui. Bom, depois de ter lançado muitos elogios à construção e às coisas que vieram na caixa, vamos ao som. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho das suas características. O TA1 Max vem com um circuito dinâmico magnético de 10mm em cada um dos lados do fone. Vem com duas armaduras, sendo uma dinâmica e outra balanceada. E pelo que está especificado no site, tem uma armadura balanceada customizada da própria TRN. Segundo a assinatura sonora postada no site, é um fone que tem um grave mais forte, com médios mais baixos. Mas com midi-high um pouco mais elevado também. Mas com agudos que começam a descer a partir dos 20k. A minha experiência usando esse fone é que eu achei que realmente tem uns médios bem presentes. Mas o grave que está no gráfico eu não consegui sentir tanto assim. Na verdade, eu achei os graves bem flat e sem incremento. Os agudos como no gráfico são bem apagados também. Eu sempre falo aqui que eu não sou muito fã de sons agudos, brilhantes, estredentes. Mas aqui realmente é quase imperceptível. Eu não sei se ficou muito pra trás, mas eu só consigo ouvir os agudos quando realmente eles são o foco da coisa. Mas falando dos médios, aqui realmente o som faz muito bem. Ouvir músicas que tem bastante instrumento de corda realmente é muito bom. Ouvi muitas músicas como trilhas sonoras, envolvendo pianos, solos de guitarra e vozes. E parece que realmente é o ponto forte do TA1 Max. Falando da espacialidade desse fone, achei ele bem fechado. Não consegui sentir tanta profundidade, parece que as coisas meio que se embaralham. Algumas coisas se perdem no meio da música. Também senti que às vezes falta definição das músicas, parece que falta alguma coisa. Aí eu não sei se é por conta do fone ou por conta da música, mas parece bem muffy. E por fim, parece que um lado do fone é mais forte que o outro, sendo que o esquerdo é o mais fraco. E realmente parece que algumas coisas com mais tridimensionalidade não fazem sentido. E olha que eu conferi se os pinos estavam bem conectados. Várias vezes. Isso é o que eu senti quando eu estava ouvindo música ou assistindo alguma coisa. Agora jogando, eu até achei que foi bem legal para Apex Legends. Sempre reforço aqui falando que o design de áudio do Apex Legends é muito bem trabalhado, pois todos os fones se saem muito bem. Agora falando em Valorante, eu não consegui um desempenho muito legal. Não dá pra sentir se o inimigo tá perto ou se tá longe. Até dá pra ouvir da onde, vem os passos ou vem os tiros, mas o espaço fica bem confuso. E pra jogos de campanha, acho que é um fone bem padrão. Dá pra ouvir muito bem, mas parece que usar um headset aqui é ainda melhor. E é isso que eu achei do TRN TA1 Max. Fone de ouvido muito bem construído, com piteiras legais, cabo muito flexível e vem até uma case de plástico emborrachado. Mas falando em questão do som, acho que ele é melhor para pessoas que gostam de vocais e instrumentos de cor, pois os graves se embaralham e os agudos são fracos. E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, o que você achou desse fone de ouvido, o que você tem um também e quais as experiências com esse fone de ouvido. Se inscreve no canal para mais conteúdo de diversos tipos de periféricos, sendo fones de ouvido, teclados mecânicos, mouses e muito mais. Me segue lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. Fique à vontade para entrar no servidor do Discord para conversar também. E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho